As férias de julho movimentam os parques aquáticos de Olímpia. Pai e filho vieram do litoral para aproveitar as piscinas de água quente da cidade do noroeste paulista. É assim, a gente já veio outras vezes e agora eu estava insistindo muito para vir e a gente veio de novo. A gente já tinha vindo outra vez para cá e achou muito legal vir para cá. Aí tem esses brinquedos novos, né? Foi bom. No maior parque aquático de Olímpia são 55 atrações que agradam tanto os que querem adrenalina quanto os que querem tranquilidade. Os pais com filhos pequenos também podem aproveitar o Play Kids, um ambiente temático com águas aquecidas. É uma grande opção porque a gente tem um complexo lendário com vários toboáguas, inclusive uma cápsula em queda livre. A gente tem uma asa delta que imita uma pista de skate com uma velocidade a 60 km por hora. Então, tanto o radical quanto também a piscina de sonolência, o rio lento, que são atrações mais calmas e tranquilas para a família, para a criançada. Neste outro parque, uma nova área Kids foi inaugurada para receber os visitantes. A expectativa da Secretaria de Turismo e Cultura é que nós tenhamos 21% a mais do número de turistas que já foi o ano passado. Dizendo que o ano passado nós já tivemos o número recorde de uma temporada de julho e esse ano a expectativa é que a gente supere o que foi o último período. Para receber os turistas, Olímpia conta com a segunda maior rede hoteleira do estado de São Paulo. São mais de 34 mil leitos. As suítes desse resort devem ter 80% de ocupação agora, durante o mês de julho. O resort, que tem a entrada exclusiva para um dos parques aquáticos, conta com 484 suítes. Para atender os visitantes nas férias, o quadro de colaboradores foi reforçado. Quem fica hospedado com a gente, em qualquer um dos nossos resorts, ele tem acesso livre ao parque durante todo o período de hospedagem. E que isso é um grande diferencial. É o único resort aqui de Olímpia que tem um parque associado à hotelaria. Temos um centro de entretenimento noturno também, que entrega uma experiência incrível. E fora os nossos lançamentos, que temos aí lançamento de área Kids, lançamento de inauguração de roda gigante, de carrossel, picolé da nossa turma do Guarani. Então tem muita coisa legal, justamente para que essas férias sejam inesquecíveis. Bárbara e as amigas vieram de Guarulhos e aproveitaram os primeiros dias de férias em Olímpia. Aproveitar com as amigas, por causa do aniversário, no parque aquático, que é meio que uma dina inacessível, né?